e olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web estou aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Nara dizer que esse vídeo é do poço né vamos dizer boa tarde bom dia para nossas amigas né ninguém sabe a hora que nosso amigo ver o vídeo boa noite e a gente está iniciando aqui mais um vídeo esse vídeo falar da situação do poço olha se você não vê a seu nome passar aqui na situação ou você entra em contato comigo ou você aguarda para os próximos vídeos né é isso aí e você o que é que você conta de bom me diga aí vai esperando para poder analisar falar de cor do poço dizer que a Nara todo dia manda mensagem pelo rapaz para vir fazer um outro orçamento da bomba da bomba com placa solar né Muitas pessoas dizem Nara espera para a placa solar mas o negócio não é esperar o negócio não é esperar né o negócio é o valor do dia não está tendo ainda não está tendo ainda olha meus amigos e minhas amigas você que que mandou muitas mensagens para dizer para para dar um parecer que nem nós falamos né para dar uma ideia seria bem bem válida entendeu porque a gente que está aqui a gente está gravando e a gente está falando o que está acontecendo você entendeu então nossas amigas estão lá fazendo comentário muitas pessoas eu vi no nos comentários lá de um coraçãozinho para milhares de pessoas estão lá né dizer que é muitas pessoas falando que é para a Nara esperar pela placa pela bomba tocada pela placa solar dizer que a gente essas pessoas com certeza já sabe como é que é a comunidade né a comunidade vai bem nos primeiros meses depois um já não tem porque eu sei que as coisas é difícil mesmo você entender as coisas não é fácil agora recentemente até a Nara também foi cortada a energia dela mas deu certo né deu certo deu certo muito obrigado né então você já pensou hoje você paga um talão de luz de quanto tem mês que vem de noventa cento e pouco eu já fui lá no crás fui na Equatorial colocar no baixa renda mas vem esse absurdo vem esse absurdo né tem sim eu vejo muitos lugares por aqui mesmo tem pessoa que paga cinquenta ou trinta e pouco mas não não exatamente dizer que depois vem uma uma conta de energia de uma bomba dessa que o que eu chego que conforme seja e é um eu não sei nem como estimular um valor que pode vir porque ele aqui mesmo tá tendo um posto ali na frente diz que tá rende quinhentos a setecentos reais ah meu deus do céu e aí que nem nós falamos no vídeo a gente pode tá colocando um padrão um padrão de energia só para energia do poço só que esse padrão é o seguinte ele vai ser no nome de alguém e esse nome tem que ser no seu nome ou no nome de quem quiser só que você também não aceita não aceito né porque eu já tenho um com meu nome já tem o que o meu nome tem um padrãozinho pequeno ali que colocaram aí foi sorteado o negócio lá da lá da energia aí foi sorteado aí eu ganhei mesmo de graça aí eu acho que por isso que enche o valor assim mesmo a gente pode descontar mas assim não foi de graça não mas você ganhou de graça o que foi não tem esse portezinho pequeno o portezinho certo o portezinho de alumínio né aí dizia assim não foi sorteado aí tu vai receber de graça aí aí tá todo mês esse valor todo mês o valor também deve ser alguma reajuste alguma coisa deve ser pois é mas ali na no 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 caso chama para ligar a bomba com a energia da rua nós vamos ter que instalar um padrão lá fazer uma moletazinha instalar um padrão direitinho e esse padrão esse conta de luz ela vai ter que ser no nome de uma pessoa aqui responsável e essa essa pessoa responsável ela pode ser você entender ou então outra pessoa que quiser agora só que ninguém vai querer ter uma conta no seu nome no valor de 500 reais 600 reais por mês sem saber de onde vem o dinheiro entendeu então é bem complicado mas é bem complicado mesmo quando a gente falou questão do poço na eu já imaginava isso daí entendeu só que às vezes as pessoas pessoas que tem vontade de ter água em casa de dizer assim agora tem agora nós temos água a gente talvez nem pensa nessa situação que poderia dar essas burocracias para chegar ao ponto de ligar de ligar a bomba ligar isso é uma burocracia bem grande principalmente para a comunidade isso entendeu porque são vários pensamentos e aí numa hora alguma alguma pessoa tem que se arcar com isso só que se fosse com a bomba solar a gente já teria um outro pensamento né é por isso que muitas pessoas é muitas pessoas dizem assim não liga a bomba com a energia que vem das redes porque vai trazer um problema para a Nara e a Nara também já tem um problema que vem quando o psicológico dela não anda bem você entendeu tem muitas pessoas dizem assim não ela recebe doação aí todo mundo pode pagar por ela acho que é isso que pensa não tem é por isso que eu fico com medo com medo de você tipo assim como a doação vem para você resolver alguma coisa da sua casa as pessoas podem achar que você pode é é pagar com a doação né mas não não é bem assim a gente deixa bem é tudo claro o negócio desse que não pode achar dinheiro que vai do poço desse mas aquele negócio com certeza nossas amigas já estão já fazendo os comentários das pessoas das pessoas da nossa os comentários aí né a nossos amigos com certeza estão fazendo os comentários e amigos dizendo que é bom esperar pela placa solar para evitar esse problema porque isso pode trazer um problema até psicológico para você tá certinho não é nem problema financeiro problema também psicológico né que é mais difícil de de se cuidar né exatamente é isso aí pois vamos lá vamos lá agora o último vídeo que a gente fez do poço a gente fez a gente deixou em caixa o último vídeo a gente deixou em caixa quatro mil oitocentos e treze reais esse é o dinheiro que nós chamamos em caixa para para é por a é o nosso nome um kit né o kit de bomba que pode ser a gente pode estar vendo a questão da da placa solar o rapaz falar mais uma vez esse rapaz que colocou lá na família jatobá ele cobrou oito mil reais ele ele me cobrou oito mil reais para colocar essa placa aqui sem nem vir aqui eu gostaria que eles viessem aqui para fazer um orçamento para ver se realmente se dá para diminuir agora se for para dizer que não que tem que ficar mais cara melhor ficar por lá mesmo é porque tipo assim com certeza eu estou aqui falando em nome de muitas pessoas com certeza eu estou aqui postar essas câmaras é com a mesma vontade que está com a nossa amiga dona Hermelinda de finalizar logo com isso entendeu de finalizar logo com isso as vezes é a gente quer falar lá até um pouco lá da da nossa amiga dona Hermelinda que eu a gente está assistindo os vídeos né dela lá do canal João e Hermelinda no Canadá é a gente gostaria ela pela pela quer ver a gente gostaria ela gostaria que tivesse mais vídeo mais vídeo todo santo dia né eu espero que a nossa amiga e amigos a nossa amiga dona Hermelinda e amigos e amigas que nos assiste todo santo dia saiba que todo dia eu estou colocando dois vídeos por dia e todo dia eu tenho vários personagens você entendeu é vários personagens então são várias pessoas que a gente grava que chamamos de personagem então todo dia tem doação para essas pessoas e todo dia tem que ser entregue você entendeu às vezes até com um pouco de atraso mas tudo é entregue tudo é gravado e tudo vai para o ar não a nossa amiga que nos assiste não se preocupe com isso que o que você mandar para cá tudo é entregue tudo é entregue não vou garantir que dizer que é entregue vou chegou hoje já vai ser entregue hoje porque às vezes chegam da tua até nos interior para ver chega a noite que eu vou ver a mensagem aí que eu vou é eu vou anotar tudo para mim poder fazer isso então a nossa amiga dona Hermelinda ela pelo que eu entendi ela queria mais vídeo entendeu ela queria mais vídeo olha milhares de pessoas sabem que nós estamos fazendo esse poço então nós não estamos nós não temos no meu ponto de vista eu não acho que tem que ter vários vídeos dois vídeos por até dois vídeos por semana eu no meu pensamento essa é a minha forma de trabalhar a minha forma de trabalhar essa porque tipo assim milhares de pessoas então sabe que nós estamos com esses projetos as pessoas que que ajudam que estão ajudando a gente agradece aquelas pessoas que estão se preparando para ajudar agradecemos agradecemos aquelas pessoas que estão nos assistindo e de chico no momento não tô podendo ajudar mas tô me preparando e também tô tô assistindo o vídeo tô compartilhando os vídeos para chegar em mão de pessoas que também quero ajudar finalizar logo com isso entendeu aí é a gente assistindo eu no meu ponto de vista eu assisti o vídeo da nossa amiga dona Hermelinda eu achei que ela ela gostaria de tá com de ter mais vídeo mas a gente pede desculpa para ela por não realmente não tem acontecido porque a gente grava com muitas pessoas entendeu e essas pessoas também elas elas têm cv tem personagem nosso aí que faz dias que a gente não consegue gravar com elas entendeu então espero que as pessoas entendam né entenda que tudo mais não é dizer se a fulano e tal já tá com duas três semanas que não bota vídeo de personagem e tal as pessoas também não tão é não gostas gosta que tenha vídeo direto com sempre tá mostrando lá né porque é que nem sempre digo essas pessoas que está aqui elas elas viram a família seu passou passar um mês sem postar vídeo seu as pessoas então eu fico com saudades entendeu como é que viram a família essa família a gente gostaria de saber como é que ela está não é verdade isso então espero que as nossas amigas que tá nos assistindo entenda ou porque eu tô colocando um vídeo só por semana da nossa amiga do poço né um vídeo só por semana mas foi isso que eu falei desde o início vai ter um vídeo por semana e provavelmente todo sábado é do poço para para nós ver como é que está a doação entendeu e nós vamos manter um vídeo por semana e provavelmente todo sábado tem vídeo do poço para saber como é que está a doação certinho e falar do a doação vamos falar do ação que tem na sua mão é 5 reais de maurício vamos lá tá errado é 10 reais de marcia eu não sei este nome da silva viana muito obrigado 40 reais de louro artur reis pires muito obrigado 10 reais de sebastião souza alvo muito obrigado 10 reais de cátia carvalho francisco muito obrigado 20 reais de maria helena nascimento de melo muito obrigado 10 reais de ura henrique pra vô de rango muito obrigado totalizou quanto? 100 reais 100 reais totalizou em 100 reais olha dizer para nossas amigas que a nara esse dinheiro vai caindo ela diz oi seu chico tem 100 reais ela já envia para o meu pix ela já envia para o meu pix a nara ela é totalmente organizada por esse lado né questão porque as vezes as pessoas podem até pensar assim mas será que a nara está passando esse dinheiro direitinho sim minhas amigas ela passa tudo direitinho você vê agora me encostaram na energia dela mas assim mesmo ela nunca deixou de passar porque cada ela presta conta direitinho com essa situação do poço né e agora a gente entrou mais 100 reais em caixa né que está no pix da nara a gente vai falar também a situação que entrou aqui também através do meu pix né espero que as nossas amigas olha a gente só tem a agradecer por ter chegado até aqui a gente não vai deixar de agradecer jamais mas é jamais mesmo a nossa amiga dona Hermelinda porque ela iniciou isso dizer para a nossa amiga dona Hermelinda que nós somos muito gratos por você ter iniciado porque se você não tivesse a atitude exatamente de começar não teria chegado até onde chegou é que nem diz o nosso amigo se você não começar não tem como terminar entendeu então a gente jamais vai deixar de agradecer a nossa amiga dona Hermelinda porque ela 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 apontou o dedo para cá então ela apontou o dedo e conseguiu e a gente tá a gente pede desculpa também porque ela queria vídeo toda semana mas agradecer a minha dona Hermelinda imensamente por tudo que você fez e faz para o nosso povo da nossa região muito obrigado muito obrigado vamos dar aqui um recado que vem do nosso amigo Odilin o nosso amigo Odilin de Guarapava São Paulo ele é dono do time de futebol Novo Elenco o nosso amigo Odilin tá sempre nos ajudando o nosso amigo Odilin ele mandou dez reais né muito obrigado e com certeza os amigos dele do 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 time dele tá com certeza tá tá querendo ajudar também dando deu foi certo ainda que a gente muitas pessoas querem ajudar mas também não pode isso entendeu muito obrigado nosso amigo Odilin de Guarapava São Paulo é dono do time Novo Elenco valeu obrigado obrigado e e vamos lá aqui eu quero dar um recado que é de um casal anônimo um casal anônimo do Paraná muito obrigado você riu falar no casal anônimo já não né não não ou se ouve ou lembrada nos vídeos porque o casal anônimo ele é o padrinho da obra da Tonha do Xote viu são os padrinhos os padrinhos da obra da Tonha do Xote é um casal anônimo do Paraná dizer muito obrigado nosso amigo aquele abraço para você e sua esposa a gente conversa porque tipo assim ele não só torce pela assim como milhares de pessoas né não estou falando só dele porque se eu falar só dele estou esquecendo as outras pessoas eu vou falar de todos né ele que nem sempre diz Chico tanto eu torço para as tuas personagens que tudo se realiza o sonho como torço também que o canal cresça entendeu assim como milhares de pessoas fala isso para mim né porque é que sempre fala compartilhar os vídeos exatamente é para isso que o canal cresça para a gente poder chegar em mais gente muitas pessoas digam assim para mim Chico hoje eu eu estou eu estou mandando mensagem para você para mim lhe pedir uma ajuda às vezes as pessoas até confundem achando que eu que estou ajudando mas não sou eu que ajudo quem ajuda são o nosso povo aqui do canal nossos amigos parceiro que estão aqui junto com a gente que Deus usa eles para estar aqui nos ajudando certinho assim que nem nossa amiga Dona Hermelinda e milhares de pessoas que é Dona Hermelinda que iniciou o poço né sim é o casal anônimo do Paraná mandou cem reais para nossa amiga é para o poço da nossa amiga Nara muito obrigado muito obrigado casal anônimo e vamos que vamos aqui eu quero dar um recado que vem da amigo Leonido Borges mandou vinte e cinco reais dizer muito obrigado nosso amigo obrigado obrigado por você estar aqui junto com a gente vamos lá vamos lá aqui é de também aqui o valor do pix da Nara que está embaixo ela mandou cem reais para a gente poder falar valores no final você entendeu quero também falar no valores que a nossa amiga é Glaucia é Glaucia a nossa amiga Glaucia é Viana de Pernambuco mandou cinquenta reais é muito obrigado né então essas doações todas totalizaram com o pix que vem da nossa amiga Nara essas doações todas totalizaram em duzentos e oitenta e cinco reais eita que maravilha né que maravilha olha só meus amigos muito obrigado viu muito obrigado mesmo por você estar aqui junto com a gente olha só então nós tinha desencaixa quatro mil e oitocentos e treze reais certo agora mesmo nós entramos em caixa mais duzentos e oitenta e cinco reais nós fomos para o caixa com cinco mil e noventa e sete reais é o dia que nós temos em caixa estamos chegando lá hoje vinte e um do três cinco mil e noventa e sete reais muito obrigado a todos muito obrigado né então pai se nós fosse é que nem a nossa amiga oitenta fazendo um comentário é só a Chica aguarda mais um pouquinho para colocar a placa solar no momento aqui está chovendo né é porque longe já tem né mas longe já teve né muitas pessoas disse assim Chica rapaz a Nara não fez nenhuma sonda para puxar essa água com a sonda ainda e dizer olha você que mandou essa mensagem para mim que eu já vi lá eu até falei que o posto está muito fundo tá a água eu creio que deve estar aí com cinquenta metros de fundura eu creio que deve estar com cinquenta metros de fundura ou mais né ou mais o rapaz achar que está com setenta metros o rapaz da bomba da placa solar você entendeu deve estar com cinquenta metros com setenta metros eu creio que é de cinquenta a setenta metros a fundura que a água está entendeu aqui é uma região de chapada e toda a água é funda desse jeito é é funda né pois é isso aí meus amigos minhas amigas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo a gente vai encerrar aqui mais um vídeo pedir para você se não for inscrito no canal que se inscreva e vem estar com a gente em breve a gente vai fazer aqui vídeo da montagem de cerâmica na casa da nossa amiga Nara eita de breve acompanha os vídeos obrigado a nossa amiga Noima do João de Ais São Paulo obrigado a todos né obrigado a dona Remerinda obrigado a cada um a Nara vale cuidar da menina tchau Nara valeu tchau tchau